Olá pessoal, estamos aqui na Praça Central no Peru, linda praça, Avenida Bolognese, na Praça Central, que fica também a Catedral de Tati. Linda, linda Catedral, nós viemos lá dentro, vamos fazer umas fotos da Catedral do Interior, linda, linda, visual de frente, muito triste, depois nós vamos fazer um tour aqui com a câmera, com o celular, pra dar uma olhada no ambiente. Muito bonita a praça. Muito bonita a praça, muitas flores, um monumento, por todos os lugares por onde a gente passa, que faz o nosso turismo, uma coisa que se destaca muito é o respeito com os monumentos. Aqui a gente não vê fichação, é um lugar que as pessoas respeitam o patrimônio histórico do seu país, da sua cidade, do seu lugar, diferente daí do Brasil, infelizmente. Isso a gente nota em Itaú. Então o vídeo é mais pra atualizar, atualizar, mostrar um pouco das coisas que está, o que a gente está fazendo. Hoje estamos aqui no Peru. Hoje estamos no Peru, mas ainda tem material que a gente está colocando aos poucos no nosso canal, por conta da internet. A gente quer atualizar isso também pro pessoal que está seguindo a gente aí. Não está sendo em tempo real, né, as nossas postagens, por conta da internet. A gente tem um plano, mas infelizmente, pra baixar vídeo, pra subir vídeo no YouTube, não está dando legal. Não é limitado, é um plano. É, a gente precisa de um wi-fi legal daí. A gente está aí do Insider de Café, mas daí pra atualizar, por conta, assim, em tempo real, mais no nosso Instagram, que também é o Tamonindo, ou o nosso Facebook. Legal. Então assim, ó, pro pessoal saber, estamos no Peru, sul do Peru, Tacna. Iremos agora amanhã, na parte ainda da manhã, de preferência, acredito que vai dar pra nós seguir viagem, talvez Ilo, Camaná. Estamos indo pro norte do Peru. Mantemos contato aí, rede social, como a Cris falou, o Instagram mais fácil. Temos agora um chip aqui do Peru, que mais uns 20 dias aí temos internet tranquila. Mas também pra postar é dados, não vai, tem que ser em Cyber Café, Wi-Fi. Mas estamos bem, tá tudo jóia. Seguimos viagem, beleza, pessoal? Nos vemos aí. Nos vemos, tchau, tchau. E acompanha nós aí, quem é novo no canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho. Clique no joinha, dê seu like aí, clique no joinha. Nos vemos. Nos vemos. Tá tudo muito tri, valeu acompanhar aí. Segue, segue o... Segue o asfalto, segue o Tamonindo. Segue o deserto aí, tem mais deserto todo o país, pessoal. É um pouquinho mais deserto, tá muito tri o deserto. A gente tá no meio de flores aqui, muito bonito o lugar, muita árvore, mas tem mais deserto aí pela frente. Segue nós aí. É só um oásis. É uma paradinha pra tomar uma água, ver flores, plantas e tamo seguindo. Aí as frutas do Peru, muito bom. Nos vemos. Então agora eu vou fazer um tour aqui, ver se dá pra pegar alguma coisa aqui, pra vocês verem o que é o ambiente, sentir um pouco do que é esse ambiente. Bonita praça, lindo lugar mesmo. Muitas flores e pássaros. Escuta aí os pássaros. A catedral, falamos ao fim, linda, linda. Lá naquele arco, creio que dois generais, né? Certo? O lugar é especial, lindo, lindo, lindo. E aí O lugar é especial, lindo, 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 lindo. O lugar é especial, lindo, 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 lindo. O lugar é especial. O lugar é especial, lindo, 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 lindo.